Oi pessoal, tudo bem? A gente vai ver os modos para verificar o nível de tinta da impressora Epson. Primeiro, você abrir o seu computador, lá o Windows, qualquer versão do Windows, ele sempre vai ter essa barra aqui embaixo. Então você vem nela, próximo aqui, a data e hora, e procura o ícone da impressora. Se você tiver muito ícone como o meu, vai ter que clicar nessa setinha aqui. Aí você vai passando o mouse. Só de pôr o mouse em cima, sem clicar, vai aparecer o nome da impressora que tem instalada a sua. Então você vem e clica com o botão direito do mouse. Aí agora você vem aqui em definições da impressora. Vai abrir essa janela de propriedades, aí você vem aqui embaixo, níveis de tinta, e clica... Tá vendo, ó? Então aqui você consegue ver a quantidade de cada tinta, tá? No segundo modo, você vai abrir qualquer programa, por exemplo, abrir o Word, e vai clicar lá, em arquivo, e em primeiro. Aí você vem aqui, ó, em propriedades de impressora. Pronto, ele abriu novamente essa janelinha. Você vem aqui embaixo, em níveis de tinta. E ele vai estar mostrando, tá? E aí E aí Obrigado.